Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro Professor Janine, realmente é necessário ao Supremo Tribunal Federal realizar uma listação de fornecimento de refeições onde serão servidos alimentos como lagosta, bacalhau, carrete cordeiro, além de vinhos e champanhe premiados? Eu acho muito chocante saber o que o Supremo está licitando para as refeições dos seus ministros, dos seus convidados e a questão que fica e que eu comentei sobre a Suécia faz um tempo atrás, até com base nos trabalhos que a Cláudia Vailin tem publicado quer na internet, quer no papel, há vários países como a própria Suécia, a Finlândia, em que os governantes não têm praticamente mordomias há países em que eles não têm o volume de assessores, o volume de carros oficiais, o volume de subsídios que tem no Brasil lembrando sempre, na Suécia um deputado tem uma kitnet em Estocolmo e recebe um bilhete único para se mover pelo transporte coletivo então, no Brasil nós nos contaminamos tanto com a ideia de que é preciso dar um status grande para quem está no poder que esse status se espalhe por toda parte, quer dizer, ao carro oficial, há um número às vezes de funcionários no atendimento imediato excessivo e isso fica muito flagrante quando nós vemos o tipo de refeição que os ministros supremos querem ter ou querem oferecer é de se perguntar se realmente isso tudo é necessário e se é necessário nesse valor, assim como no executivo, assim como no legislativo então, penso que realmente nós deveríamos pensar cada vez mais no Brasil em termos de questionar essas despesas que é verdade, no conjunto total do orçamento pesam muito pouco, ninguém vai pensar é bom tirar de imediato a ilusão de que se você não comprar lagosta para o ministro supremo, tudo vai correr bem eu gosto sempre de fazer uma comparação, quando eu estava no ministério da educação eram 50 milhões de crianças recebendo 30 centavos por dia de complementação para merenda escolar no Brasil o município, o estado que tem que oferecer merenda escolar, o governo federal dá um adicional que era 30 centavos por criança, que é muito pouco, mas são 50 milhões de crianças então isso dá 15 milhões de reais por dia então uma licitação de um milhão, isso daí não dá para esse adicional pequeno, nem sequer para um dia então vamos deixar claro que isso, acabar com os excessos dos poderes constitucionais não significa que nós resolvemos os problemas do Brasil não, não vamos resolver, mas minoraríamos certos problemas e evitaríamos uma coisa que é mais ou menos chocante que é o fato de que na hora dos sacrifícios são mais sacrificados os que têm menos, os que possuem menos do que os que possuem mais veja a questão da reforma da previdência o que está se colocando é muito mais na direção de impor sacrifícios a quem vai se aposentar com aposentadoria baixa pelo regime geral do que questionar as aposentadorias, por exemplo, do judiciário o judiciário nós temos mais de metade dos juízes do Brasil, segundo reportagem do ano passado, retrasado ganham acima do teto constitucional, acima do salário do ministro do Supremo que é inconstitucional, portanto inconstitucional, ilegal tudo recebem salário, moradia, auxílio e moradia mesmo quando tem casa no exército pode-se contar para aposentadoria desde o ingresso no colégio militar, que é aos 14 anos então aos 49 anos uma pessoa do exército terá cumprido o tempo necessário para sua aposentadoria que é muito cedo, então nós temos que ver todos esses casos e questioná-los mas deixando claro que tudo isso junto ainda não resolve os nossos problemas que necessitam uma retomada do desenvolvimento econômico e uma distribuição de renda mais justa do que existe hoje mas por isso mesmo o exemplo deveria ser dado por quem pode fazer O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro